Primeiramente, a gente fez essa operação em toda a região de Altaragóia, município extenso. Essa operação é desencadeada também aqui em Altaquari, trazendo o que foi feito da parte operacional, policial, nessa zona rural. Foi um serviço de prevenção e repressão, prevenção levando o contato da viatura, que é contato de telefone celular, porque hoje em dia, a gente tendo esse advento do aplicativo WhatsApp, é uma comunicação rápida. Infelizmente, em alguns locais desses ranchos ou fazendas, não tem torre de telefone, mas eles fizeram a adaptação através de torres e tudo, e tem acesso à internet. Então, eles podem trazer informações cruciais para a gente através do aplicativo WhatsApp. Então, por isso que esse serviço de visita, a gente não conseguiu fazer visita em todas as propriedades, mas a gente vai fazer um trabalho contínuo para que a gente consiga atingir essa parte, porque é crucial. Porque, sendo eles colhendo informações, acaba que eles se transformam em nossos sentinelas. Porque podem ver diversos veículos estranhos, gente que passa em fazendas pedindo informações, uma ação. Inclusive, foi falado para a gente, que passou a gente em algumas propriedades, perguntando de arma, perguntando qual era a melhor rota, para não ter que passar dentro da parte urbana. Isso chama atenção, porque o cidadão quer isso. Todo mundo quer asfalto, o cara fugindo do asfalto para ter uma... Na verdade, muitas vezes, é porque está levando produtos ilícitos. E, além disso, também fizemos barreiras em diversos pontos estratégicos, para fins de derrubar algum tráfico ou algum carregamento de drogas, de armas ilegais. E consistiu nisso a operação. A operação vai continuar, ela vai ter também no nosso município. Os dias, não vamos falar para não atrapalhar a operação, mas vamos continuar nessas visitas. E, se, tendo apoio de tanto dos moradores quanto dos poderes aqui, a gente pode conseguir muito mais. Porque hoje, como eu falei na última vez, infelizmente, a gente não tem efetivo e material suficiente para ter uma patrulha rural contínua e perene aqui no nosso município. Então, através de investimento, pagar hora extra para os nossos policiais, porque hoje não tem previsão de chegada de novos policiais. Então, pelo menos, tendo a parceria do município e pagando essa hora extra, a gente consegue multiplicar o policiamento e levar policiamento em locais que hoje ainda é pouco policiado. Então, a gente pede que a população pressione nesse sentido, porque isso é muito importante. A gente conta com a colaboração, tanto da Câmara Municipal quanto da Prefeitura, para ver essa parte da segurança, que é um dos pilares da sociedade. Saúde, segurança e educação é muito importante. A gente sabe que o nosso prefeito vai dar atenção para essa parte, sim, aqui no nosso município. O alvo principal seria, portanto, o trabalho escravo na zona rural, como localidades onde se fabrica carvão ou mesmo na própria lavoura. Algum indício, alguma irregularidade? Infelizmente, sim. Já foram notificados para regularização e ainda pagar multa. Então, na verdade, além de ser uma operação em conjunto com a Polícia Civil, ela teve a parceria também do Ministério Público para fazer essa fiscalização. E foi autuado, alguns cidadãos foram autuados nessa parte, além de que também foram identificados indícios de trabalho escravo em algumas fazendas, trabalho análogo escravo. E vai ser feito o relatório e passado isso para frente, sendo em propriedades que os trabalhadores não tiveram acesso ao IPI. E aí, muitas vezes, eles não falam para a gente, mas muitas vezes os caras são obrigados a comprar esse IPI, o próprio salário, fazendo com que fique com a dívida contínua. E o cidadão acaba que tem que ficar trabalhando ali para pagar essa dívida que é interminável. Porque o cara tem que consumir ali, os produtos são muito mais caros, tem que comprar equipamento e isso nunca acaba. E acaba que não sobra dinheiro para ele fazer o que era o sonho dele. Às vezes levar dinheiro para a família, juntar dinheiro e tudo. Aí se identifica com a escravidão. É, dependendo das situações, a gente faz um bolinho de ocorrência e pode ser configurado como trabalho análogo escravo. Aí, além de poder responder criminalmente, ainda tem a parte cível, que vai gerar multa e diversas outras coisas dentro do processo. Falou-se muito em armas na zona rural. Como é que está esse controle, tenente? Então, o patrulhamento continua. A gente já vem fazendo isso aqui no nosso município. Mas, através dessa operação, tolerância zero para isso. Uma coisa é o cidadão ter sua posse e ter a arma na sua propriedade. Outra coisa é ele estar transportando isso num veículo. Não tem porquê. E se for, ele já passa essa informação, se for abordado e o cidadão tiver com essa arma irregular, sem registro, ainda portando, porque provavelmente não vai ter esse porte, infelizmente vai ter que ser feita a prisão e a condução do cidadão quanto a apreensão ainda da arma.